Hoje o nosso recorte é a contação de histórias, uma figura valiosa, importantíssima, que foi transmitida gerações a gerações pela cultura, as diversas culturas do mundo tinham um espaço reservado para o contador de histórias, naturalmente todos nós temos uma dimensão, todos nós, quer dizer, todos nós homens, humanos, nesse sentido, temos uma dimensão narrativa, nós narramos, nós precisamos narrar, nós estamos sempre narrando, consciente ou inconscientemente nós estamos narrando, se a gente estiver dormindo, a gente vai narrar através dos sonhos, o contador de histórias, ele tonifica essa dimensão, ele intensifica, ele articula, ele facilita o bom processo narrativo, que é indispensável para a nossa constituição inteligente, em alguns lugares do Brasil ainda existe o contador de histórias, falo bem do Rio Grande do Sul, existem algumas prefeituras que eu testemunhei, nos anos que eu morei no Rio Grande do Sul, que tem até o cargo público de contador de história, que é o camarada que está prestando apoio em escolas, biblioteca e etc, e o que acontece? A contação de histórias é muito próximo de uma atividade, da leitura dialogada, quando se conta uma história, bem contada, ao mesmo tempo está sendo feita uma leitura dialogada, ela vai levar em consideração um pequeno diálogo, uma pequena digressão, entre o contador e o seu auditório, e esse processo cria duas situações muito importantes, se estiver falando com criança, então assim é mais importante ainda, é saber ouvir, sim, saber ouvir, o que tem que ser feito antes da escola, gente, é ensinar a criança a ouvir, querer que uma criança que não sabe ouvir saiba ler, é difícil, ainda que se tente isso daí, os resultados estão óbvios, e há mais do que isso, interlocucionar, se não há uma interlocução, vai haver uma interação, uma televisão, um programa de rádio, uma conversa solta, tudo isso é interação, nós somos sociais, nós vamos interagir, agora entre a interação e a interlocução, há um salto muito grande, a interlocução é uma interação com o uso da fala articulada, uma articulação narrativa que tem começo, tem meio, tem fim, ou seja, partem-se de dados, desenvolvem-se, tiram-se conclusões, coloca-se isso num diálogo em que também vai existir um intercâmbio afetivo, uma narrativa de história, é cognitiva e afetiva, outra característica importante da contação de histórias, é a voz alta, eu comentei na live ontem, é muito recente que as pessoas estão lendo em silêncio, a leitura sistematicamente sempre foi em voz alta, se você ler em voz alta qualquer coisa, o seu rendimento é muito superior, muito, muito superior, a questão das pessoas estarem agora habituadas a ler em silêncio é por causa da escolarização, porque tem 40 pessoas dentro de uma sala, mas a contação de histórias se consente, que seja lido exatamente em voz alta, isso tudo cria, vou repetir, capacidade de ouvir, interlocucionar, gente, isso é muito importante, nós estamos num grau em que as interações estão muito baixas, estão muito asas, não há o espaço da interlocução, a voz alta, tudo isso vai trabalhar com uma dimensão fundamental, vai tonificar aquela dimensão fundamental do nosso ímpeto natural de ser narrador, e isso tem um trozamento absoluto com a formação do imaginário ativo, sim, a formação de um imaginário ativo é fundamental, o imaginário é a capacidade de reproduzir coisas que não estão aqui, então eu posso através de um processo de contação de história, ah, porque no castelo X aconteceu Y, Z coisa, tal, e aí eu, ok, capto um maravilhamento, que vem do processo ativo, de eu criar uma versão desse castelo, de eu criar um ambiente, criar a fisionomia do personagem, e esse processo é o que está me dando uma experiência rica, eu não estou no castelo que eu estou imaginando, eu não estou vendo a fisionomia dos personagens que eu estou criando, mas isso está me tonificando, está me pondo no polo ativo da percepção, ainda que seja um objeto ficto, quanto mais eu exercito esse processo da minha versão da história, a história é una, mas as versões são distintas, quanto mais eu cristalizo esse processo, a capacidade perceptiva aumenta muito, e aí é que existe o efetivo e verdadeiro maravilhamento, quando você vê uma paisagem, um filme, ah, um castelo bonito, aquilo, você tem um certo, ah, contemplação, um impacto, mas o maravilhamento vem de você criar isso, você se impressiona bem com um filme, mas o maravilhamento é o seu processo criativo, e é ele que vai ficar longe, é ele que vai fazer a impressão na textura da sua mente, de uma experiência concreta, vai aumentar as concretudes, ainda que parta do ficto, aumenta a sensação em você, decorrente do imaginário, e isso vai aumentar o seu estoque, para que a abstração tenha com o que trabalhar, uma pessoa de imaginário pobre, ela tem pouco recurso, para a intelecção, a intelecção é abstrata, mas ela vai invocar mais e mais e mais, situações concretas que você tenha, seja porque você viveu, propriamente, alguma experiência, seja porque você tomou uma experiência emprestada, através que pode ser de uma boa literatura, e, de uma boa contação de histórias, a contação de histórias não subestime a força, que tem a contação de histórias, a história da humanidade, da transmissão oral vem por aí, a transmissão oral, que virou poesia, que virou mito, e toda essa construção desse imaginário vem nisso, então, se perdeu muito, quando caiu em desuso a contação de história, por um vício, qual que é o vício? liga a televisão, ah, qual que é o vício? vai ver o tábua, vai assumir uma postura passiva, de interação com a tela, sendo que não existe interlocução, nenhuma, sim, uma, quando a história você tem que estar atento, você tem que estar ouvindo aquela história, você vai participar dela, agora, a postura é outra, agora, a postura, biante num computador de uma tela, você está vendo esse, você está vendo aquele, você está vendo, é um monte de interação, ao invés de uma interlocução, atente muito isso, as pessoas não estão mais interlocucionando, tem uma ideia que vai mandar para a escola, tem que mandar para a escola alguém que já sabe lá falar, e ouvir, primeiro ouvir, depois falar, tá, porque aí o processo de pré-alfabetização, está feito, é, isso mesmo, agora, ir lá alfabetizar, sem ter feito, essas condições prévias, nada de imaginário, tá, nada de, de, de prévia interlocução, tá, nada de maravilhamento, dá no que está dando, um monte de alfabeto funcional, é, simples, ah, mas é muito arcaico o esquema de contar história, é, mas é mais eficaz, não é porque a coisa é arcaica, não é porque a coisa é primitiva, que ela é ineficaz, é muito, muito eficaz, conta história, conta história para a criança, a criança adora repetir história, gente, conta duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez vezes, eles amam, você conta dez vezes, tá, nós adultos devemos gostar também, tá, o analfabeto funcional é um passivo, bom, é isso, acabou, a inteligência é um processo ativo, ela é uma constituição do homem, por uma categoria da ação, isso é tudo da analfabeto funcional, o analfabeto funcional é um passivo, vou, e aí você vai vendo, o imaginário é passivo, ele não sintetiza, ele quer receber instrução, a contação de histórias é interlocutiva, de tal maneira que há múltiplas atividades, interatividade, tá, e não só no sentido da interação, ah, reativa, ah, eu jogo uma bola, eu jogo uma bola, isso é uma interação, mas ela é reativa, agora, dentro da história, como é que você viu uma versão, como é que você complementa um pouco, como é que outro conta outra história do personagem, um que muda a voz, tá todo mundo num processo ativo junto, dentro de uma construção, então assim, a luta é essa mesmo, se deixar cair na passividade, é o homem, matéria, só inércia, só inércia, só inércia, que é, vem de fora, vem de fora, vem de fora, que é o analfabeto funcional como um todo, exato, então os antigos tinham seus meios, gente, uma criança que aprendia, ouvia história, com riqueza de conteúdo, com riqueza de reflexão, com riqueza interlocutiva, que tinha caderno, e lápis, dá para ir longe, só com isso daí, dá para ir longe, mas é muito longe, tá, e agora os recursos melhoraram muito, então não sei o que, e caiu no desuso, só para que eu vou contar a história, assiste um filme, é aquele, na fachada é mais bonitinho, mas não entrega conteúdo, até que é verdade, então assim, contação de história, gente, tem que ser restabelecida essa, essa cultura, no Rio Grande do Sul, essa cultura ainda se preserva um pouco, além dos cargos públicos, existe ainda a cultura das pessoas, em alguns lugares no interior, onde há gaúchos mesmo, a cultura gringa, a cultura gaúcha, a galdéria, que eles chamam, a questão das pessoas se reunirem, para contar histórias, contra causos, tanto que você tem encontros, ainda mais poéticos, tem encontros, tem acampamentos de poetas, tem concursos de contos, no Rio Grande do Sul, porque a dimensão narrativa, é muito enfocada, a narração, é dar cabo, ativo, de uma existência, tá, é isso, e lembrem da voz alta, tá, é, 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 sempre ler com voz alta, você vai ver o efeito positivo, que vai dar, a contação de histórias, integra, aquele conjunto de práticas, de que a gente falou antes, da literacia familiar, mas obviamente, não apenas, tá, isso também, meus caros, um abraço, muito obrigado, e aí